Olá, boa noite, bem-vindos a esta segunda-feira, 24 de fevereiro, em mais uma edição do Cidadania, nós aqui ao vivo, tratando sempre de assuntos de interesse da comunidade. Pois uma onda de justiçamentos foi registrada nas últimas semanas em várias cidades brasileiras. Primeiro, foi quando um jovem foi agredido a pauladas e acorrentado a um poste no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois, fatos semelhantes ocorreram em Goiânia, Teresina, Itajaí, Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias. Esses fatos ganharam um destaque na mídia. No entanto, um sociólogo da USP afirmou ao jornal Folha de São Paulo que linchamentos são até comuns no Brasil. Mas por quê? Por que as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos? Pois é, a nossa pauta do programa de hoje, quando nós estamos recebendo o psicólogo social, professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Pedrinho Guaresca, especialista na área de comunicação. E conosco também o advogado e coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio Grande do Sul, Rodrigo Pugina. Você sempre é convidado a participar do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, minha santa. E falar de um assunto, né, professor, assim, tão árduo, tão duro, né, quando se fala em ser humano e a gente voltar a um estado, assim, né, de, não sei, quase barbárie. Como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão analisando esses fatos? De fato, é uma coisa muito complicada. Apesar de a gente saber que em toda a história da humanidade, sempre houve, desde o Caim, o Abel, gente que quer fazer justiça com a própria mão. Mas já que nós estamos aqui numa TV educativa, eu gostaria de, ao menos, lançar aqui alguma coisa para os nossos telespectadores poderem ir refletindo, pensando que eu acho que essa é a função dos meios de comunicação. E do nosso programa especificamente muito, a gente gosta muito de provocar. A palavra é ótima, a palavra é cidadania. Mas a primeira coisa é a importância, a seriedade e a responsabilidade que os meios de comunicação tendem a ter ao tratar de um assunto desses. Porque a gente sabe, por estatísticas e sérias, quando um assunto começa a ser divulgado, automaticamente ele vai se multiplicando. Parece que levanta mais notícias, levanta mais notícias. Então, sucede uma porção de vezes. Então, a questão séria para um jornalista é dizer assim, até que ponto eu vou dar essa notícia, que deve dar, mas de que maneira eu vou dar? Porque há maneiras de eu dar essa notícia, uma maneira que seja educativa. E não apenas lançar a notícia, dizer minha opinião, que, aliás, o jornalista nem poderia dar opinião. Porque o jornalista não é um formador de opinião. Ele é alguém que trabalha, que traz todos os dados importantes para que o telespectador faça a sua opinião. Então, quando você trata um assunto quentíssimo como esse, ele deveria começar a discutir, a discutir, aliás, como faz a melhor televisão do mundo, né? A BBC de Londres. As notícias demoram seis, oito minutos e chega no fim e não tem posição. O âncor não pode se posicionar. Ele deixa para o telespectador. É o telespectador, mas eles dão todos... Ele leva vários questionamentos de todas as possibilidades. Eles dão todos os subsídios possíveis. Então, esse é o primeiro ponto. A responsabilidade que a mídia deve ter para um fato desse, que sempre existiu. Agora, tratá-lo de uma maneira mais profunda. Eu não sei. E é o segundo ponto, agora que vem a coisa mais interessante. Eu trabalhava numa vila, aqui em Porto Alegre, não vou dizer o nome para não identificar, onde existia um problema seríssimo de segurança. Porque segurança é... E aí, a comunidade resolveu chamar lá, não sei se foi um cabo, para discutir o assunto da brigada. E ele foi. Era um sujeito muito bom, amigo de umas pessoas da vila. Foi lá. Então, teve as senhoras da vila. Reuniram, discutiram a segurança, porque era assim. Iam lá, pegavam aqueles adolescentes. Mas se matavam a pau. Eles voltavam revoltados lá para a vila. Então, uma senhora saiu com essa. Escutem só. Falou, por que que vocês não fazem assim? Nós somos oito, dez senhoras aqui. E nós vamos aqui cuidar da segurança. Os seres dão um crachá para nós. E vocês nem precisam mais vir aqui, porque nós conhecemos todo mundo. Então, entrando no estranho aí, a gente vai dizer, escute, você é de onde? Você não apareceu aqui? Nós conhecemos todo mundo. O que você quer? Quer falar com alguém? Ah, mora lá. E você vê só que coisa impressionante. Isso é o que eu chamaria de segurança comunitária. É o que tem se tentado hoje, de alguma forma. Agora, desses linchamentos, por incrível que pareça, uma coisa a gente pode resgatar. Porque todo mal tem sua semente de verdade. Que é, de novo, a comunidade. Para mim, o que resolve os problemas todos é a comunidade. E como nunca se trabalhou comunidade, acontecem barbaridades dessas. Eu sei de outros lugares, onde um grupo de pessoas começou a fazer justiça. Mas, então, a mídia deve pegar esses fatos e discutir. Não, a comunidade deve trabalhar, não para linchar as pessoas. Deve trabalhar para educar essas pessoas, para fazer, levar esses adolescentes, não amarrá-los um pau, mas levá-los lá na comunidade e dizer assim, escute, você está querendo o quê? Você é um guri novo? E catequizá-los, quer dizer, educá-los, introduzí-los à comunidade, chamar a sua responsabilidade. Não sei, então, estou falando demais? Mas acho que esses dois pontos são centrais para essa questão. Não, mas é interessante de se refletir, né? Questões como essas, né, Vitor Rodrigo? Realmente, sim, como primeiro dar boa noite, né? Boa noite, você é bem-vinda também. Agradecer a presença, o convite, com a presença tão ilustre do professor Pedro. E num programa tão importante, com esse índice de audiência que tem o programa Cidadania, e que nos permite dialogar, assim, abertamente, como faz o professor. E traz alguns pontos importantes, né? Desde o que é informação e do que vem veiculado, ou seja, a gente vive num país onde a gente tem, semanalmente, por exemplo, revistas que trazem informações, se é que dá para chamar todas de informações, completamente em lados opostos, né? E que eu fico pensando como se vê o cidadão que lê uma, lê outra, ou lê um jornal, lê outro, ou qualquer informação, digamos assim, não é muito minha área, o professor pode falar melhor do que eu sobre isso, e como se vê perante aquilo, né? Outros pontos que o professor traz, e que acho que é importante nesse aspecto, é que justiça, já que estamos falando dessa questão dos justiceiros, ela é um valor, né? Justiça não é somente o juízo, não é o tribunal de justiça, justiça é um valor que compete a cada um de nós. O problema é quando as pessoas, e isso historicamente se avançou, se retirou a justiça do âmbito privado, se entregou para o público para tentar equacionar um pouco esses poderes, às vezes, um em contrassenso, um do outro, ou mesmo na questão de suficiência, onde alguns acabavam mais penalizados que os outros, e se percebe que a população, ou mesmo, às vezes, instituições, como, me lembro, por exemplo, dos protestos da metade do ano passado, onde alguns policiais, inclusive filmados por redes de comunicação, detinham alguém, mas acabavam, às vezes, dando uns tapas e vai embora daqui, né? Numa ideia assim, não, não adianta, vou levar para a delegacia, não vai resultar em absolutamente nada. Então, como autoridade fazendo isso, obviamente. Mas isso que o senhor falou agora é interessante, doutor Rodrigo, na questão do que muitas pessoas alegam, a questão da impunidade. Sim. Claro que não justifica a violência, mas como é que vocês analisam, assim, que peso que tem? Isso é interessante até pela questão da dicotomia, realmente, da própria imprensa, dos formadores de opinião. Ou seja, por um lado, quando existem situações como essa, onde, maciçamente, pelo menos, os meios de comunicação criticam qualquer ação de justiceiro, que isso deve, sim, ser criticado, ao mesmo tempo, se refere muito sobre a questão da impunidade do nosso país. E é uma impunidade que, obviamente, atinge somente determinada parcela econômica e social do nosso país. Essas pessoas são muito punidas, né? As pessoas, por exemplo, que se envolvem em delitos, em situações criminosas, elas têm consciência que, normalmente, vão acabar ou presas ou mortas. E, mesmo assim, incidem num ato de violência. Então, imaginar que há um total, uma total falta de punição no nosso país, isso não condiz com a verdade. Talvez, em outras camadas sociais, realmente, a gente tenha um índice de impunidade muito grande. O professor Pedrinho falou uma coisa interessante, professor Pedrinho, assim, do papel das pessoas como cidadãs. Só que, assim, levando em conta, nesses últimos casos, o que demonstra muito a desigualdade social. Porque quem estava cometendo ali um assalto, um ato criminoso, vem de uma classe social e quem estava fazendo a justiça de uma outra. Que, diferentemente, por exemplo, quando o senhor falou que, numa comunidade, as pessoas... Como é que o senhor vê, como é que a mídia deveria colocar ou provocar... Eu me pergunto muito, num programa como Cidadania, como a gente tem que provocar a cidadania das pessoas da classe média, de outras classes sociais mais abastadas? Que também têm essa sua responsabilidade sobre essas questões. Apesar de aquele pessoal não ser muito diferente de classe, não. O povo já é... Quando falando de impunidade, o povo já é muito punido. Já é muito punido. E ele vem sendo punido, assim, continuamente. Mas eu queria levantar aqui um ponto. Não sei se vocês leram uma coisa que me inspirou. Aquele livro do irmão do Betinho, Enfil na China. Que ele mostra como que é feita lá essa questão, como que é a segurança. E que ainda continua até hoje. Quer dizer, quando há algum delito, então quem faz a restauração é a própria comunidade. Então aquele rapaz ou aquela moça é levado lá para uma comunidade, ou a comunidade dele, e aí, então, há um grupo de pessoas que vão... Essa vai ser a prisão dele. A prisão dele é estar naquela comunidade. Onde ele vai ter de seguir um horário. Onde ele vai ter... Ele vai se encontrar com a comunidade de noite. Onde eles vão falar com ele. E você falou em cidadania. Onde eles vão perguntar, afinal, para ele. Escuta, você está querendo o quê? Você trabalha. Por que você não tem trabalho? Vamos conseguir trabalho? O que você quer do país? Você é alguém... Nós queremos o bem comum. Nós queremos o bem de todos. Então você tem de se encaixar. E não fazer o que você quer. Porque o contraponto, o contraponto doloroso, minha santa, dessa questão dos linchamentos, é o individualismo que ainda perpassa fortemente na nossa cultura. Então, como o caso do desarmamento também. Que coisa dolorosa. O pessoal acha que eu resolvo o problema de segurança tendo uma arma aqui. E depois entrega a arma para o bandido. que 66% das armas dos bandidos são de alguns babacas que compram armas achando que vão se defender. Mas porque eles acham que eu vou me defender por mim mesmo. Não acredito no público. Não acredito na comunidade. O nosso povo não tem o espírito público. Então eu acho que é o problema mais sério. E isso é uma questão de geração. Então o público é esse menino, esse rapaz, essa moça, ser levado lá na comunidade e ele começar a perceber que ele pertence a uma comunidade, que ele pertence a uma nação, a ser educado para a cidadania. Então ele vai começando a criar espírito público. Ele vai ver então que existem outros que ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Porque o fazer justiça com as próprias mãos é um traço característico do individualismo. Não é questão de impunidade. Não é questão de que não haja repressão. Repressão não há de sobra. É ainda aquele gesto de que agora, bom, vou pagar. Eu vou resolver o meu problema. Isso é uma coisa difícil. E isso mereceria toda uma discussão na televisão. Como fazer com que o nosso povo não fosse tão individualista. Mas tem a ver, é o contraponto dessa questão. Que todos querem justiça. É verdade, é verdade. Todos querem justiça para si, de alguma forma. Porque, claro, se a gente levar para o sistema de justiça por exemplo, os conflitos existentes normalmente parcela, digamos, 50% vai sair insatisfeito. Não alcançou justiça como pretendia. Vai se sentir injustiçado. E a gente percebe realmente que inclusive algumas práticas existem como, por exemplo, no Juizado da Infância e Juventude aqui de Porto Alegre, de Justiça Restaurativa aonde devolve para as partes para que tentem resolver o conflito entre elas. Porque no momento que a gente encaminha para um terceiro completamente distante daquela realidade para resolver aquele conflito e tendo como ideia, como norte eventual punição a gente se desresponsabiliza por isso. Ou seja, achamos o problema o problema é com o Rodrigo, é com a Maria Helena é com o Pedro então eu não tenho mais nada a ver com isso se resolve o problema punindo e o conflito se resolveu quando na verdade o conflito não se resolve simplesmente com eventual punição. O conflito persiste muitas vezes mesmo com a punição. Deixa eu só pedir licença para vocês um pouquinho agora é a hora de a gente acompanhar um pouco a programação da TVE no nosso intervalo institucional ele é breve e a gente já volta. E aí